Fala pessoal, Guilherme Guido, nadador olímpico Estou aqui para agradecer a torcida de todos vocês Acabei de voltar da China e trouxe aqui a medalha de bronze Então gostaria de agradecer a todos os leitores da franceswin.com E que continuem na torcida até os Jogos de Tóquio 2020 Um grande abraço a todos!